Oi gente, eu sou a Ana Luísa, eu sou a Rafaela E hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo que a gente já fez Que esse vídeo é mostrando todos os cavalos do Ranch E bora que bora lá, a gente vai refazer esse vídeo Porque chegou alguns cavalos novos e outros já foram embora Então vamos, a gente vai começar daqui e vai pra lá pra cima Gente, ó, não tem muita diferença assim nos cavalos Mas chegou um ou dois cavalos novos E a gente vai mostrar pra vocês Teve um cavalo que foi embora também Que vocês conhecem E que já tem vídeo dele aqui no canal também Gente, essa aqui, você sabe quem é? É a Safira É a Safira, a Mariana tá montando nela agora Gente, eles tão comendo agora, tá bom? Mas, enfim, você vai mostrar? Essa é a Safira, gente, olha a bundona dela Olha essa dona Ó, bonita Sim Gente, ela não é nossa, né? Quem monta nela é a Mariana Vai Essa aqui, desculpa, Safira Essa aqui é a, vocês já conhecem, né? A Jadoka Oi, minha bichinha chiquinha Ela é muito pequena E ela é muito carinhosa Sim E a carina dela tá bonita Gente, a carina dela A gente quase não lava a carina dela É tipo, uma vez a cada dois meses E ela fica limpinha do mesmo jeito Porque ela tá Tá muito clarinha A Jade é comportada Sim, bastante Gente, a Jade Fala de quem ela é filha, Ana Calma, depressa Gente, ela Ela é filha da Pauperata Que tá lá em cima Que depois quando a gente for chegar nela A gente mostra ela, né? Mas vocês já conhecem ela Mas a gente vai mostrar ela do mesmo jeito Gente, ela é filha da Pauperata Com designer head Ou seja, ela é irmã da Bela Isso Agora vamos pro próximo Quem é essa pretinha de mamãe? Ela não é irmã da só da Bela, não É do Espirito também Não, o Espirito é irmão da Salomita Não, mas ela é irmã da Salomita também Ah, é verdade Eu faço da mãe É verdade Essa aqui é a Salomita Outra clássica Olha, bom dia linda De mamãe Meu Deus do céu Ela é muito linda É menininha de mamãe É meu pretinho Ah, eu vou ver se a carina dela Ainda tá prestando Deixa eu ver se eu vi Ah, só a bucha Rodou Gente, eu lavei a carina dela A última vez que eu vim Semana passada Não faz nem uma semana Vamos lavei a carina Eu tenho uma ideia de vídeo Pera Aí Gente, ó A Salomita vocês já conhecem Ela é filha de uma égua nossa Lá da fazenda Sim, a Pau E do Femili Né? Ai, gente E ela é irmã do Espirito Gente, não é por nada não Mas ela cresceu, tá? De verdade Ela cresceu Então vocês não vão perceber A Salomita, ela tem um problema É que ela cava um buracão A Jade também Ela fica cavando um buraco E a Salomita E a Pauperata também, aliás E o Espírito também Eles ficam cavando esse buraco, gente Você vê nesse buracão que tem aqui? Que acabou tudo isso Foi a linda da Salomita Bonitona Maravilhosa ela Maravilhosa ela E aí ela caiu esse buraco Ela fica toda esquisita aí dentro desse buraco Agora vamos pra Bela Gente, essa égua Ela chama Bela Mas não é a nossa Bela É Bem diferente Ninguém monta nela O Arthur montava nela Só que eu não sei porque que ele parou Mas ele parou de montar nela Porque ela pula demais Ela pula muito, gente Essa égua é variadinha na nossa cabeça E a gente não sabe nada sobre ela, na verdade Porque ela só existe A gente, uma coisa que ela sabe Duas coisas que a gente sabe dela O nome dela é Bela E ela pula muito É, só isso Agora, o próximo é quem? Você não sabe quem é? É a Pona Não É a égua do Máximo Gente, essa É a Minnie É Essa égua aqui Ela é nova no rancho Como eu falei pra vocês que ia ter cavalo novo Essa é uma das éguas novas Ela é a égua do Henrique Máximo Que é um amigo nosso Eles fizeram a mesma escola que a gente Só que ele é um ano mais velho que eu Gente A Minnie Ela chegou tem pouco tempo Acho que não tem nem dois meses Calma, meu amor Não tem nem dois meses E ela é super assustada Eu também não sei quase nada sobre ela, sabe Eu sei que ela é Novinha, tipo Acho que ela não tem nem quatro anos Ela é a Alsta Não, ela é do tamanho da Salomita, Ana E... O tamanho da Bela, você já cheirou É Gente, ela é assim, sabe Eu também não sei muito sobre ela Ela é Mas agora é o próximo rapaz, sabe Agora é a neném A gente vai mais Lê o nome, gente De quem é agora Bela Esse aqui é o cabreço novo dela, né Tem o da Salomita Você não mostrou o da Salomita Eu vou lá pegar Ai, verdade Ai, verdade Ai, meu Deus Salomita lá dentro do buraco dela Bem linda A cabeça da Salomita era muito linda Ana, calma Você tá assustando a Minnie Desculpa, Minnie Salomita Olha, tem uma cruz Aqui, pronto E a gente vai pedir um babô perata E o da Bela tem um raiozinho Que vai combinar com ela, né Ana, cuidado A Minnie é bastante assustada A gente percebe E agora a neném de mamãe É a Bels É a Bels A garotinha da Bela Também eu lavei Já tá horrível A Bela tava até cheirosa Nossa Senhora, Bela Por que você faz isso, minha filha? Vamos ver esse cabelo Embararço desse tão Vamos, gente Dá um beijo O pelo dela tá bem bom, né Sim, tá macio Tô levando aqui, Bels O cara tá beijando sua mãe É, meu, não Eu tô pedindo pra ela Não, Bela Ô, meu Deus Ela derrubou tudinho A ração dela no chão E o da Salomita? Salomitinha Neguinha E se você é Salomitinha? Pronto, gente A Bela vocês conhecem Nossa, a Bela Vocês já estão carecas De saber quem é Poperata Poperata não gosta muito de gente É, ela não gosta Oi, mamãe Deixa eu fazer um troco com ela Você vai me morder? Não, vem cá de fazer um negócio com ela Você vai me morder? Poperata Poperata, aqui Ai, meu Deus Não vem aqui, não Vem cá, ó Poperata O que você quer fazer? Eu queria fazer um trem Que eu faço nela Quando eu vou pra ela A Bela chegou Vem cá Ela é bem assim Peguei tupi no ares dela Só que aí ela já acostumou Ela, vocês já sabem dela, né? Poperata, vocês já conhecem Você vai fazer assim, mamãe? Você vai me morder? Você vai me morder? Você não é doida? Não me tira assim Rondash 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 Enjoado Não, gente, ele é muito medroso Eu vou me dar um cavalo Um dos cavalos mais medrosos do Rondash Vocês não tem noção O tanto que esse cavalo é medroso Olha aqui Calma, meu amor Ele tá muito medroso? Ele sim foi medroso Ó, ó o medo dele O que é, Rondash? O que é? Gente, Rondash todo mundo sabe, né? Que é o cavalo que o Marcos monta Todo mundo já sabe disso, ué? E não tem muito o que falar sobre ele também Eu não sei nem quem é o pai do Rondash Vocês querem saber Rondash E agora? Ela deve estar Tcharararão Tcharararão Rosinha 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 também tem cabresto Aqui, ó Mariana que comprou Rosinha Azul Eu colocaria rosa É, né? Pra combinar com o nome Gente, a rosinha Vocês também já sabem Que a Mariana monta nela Mas agora a Mariana Para de montar nela Porque a Mariana agora Tá montando na Safira, né? Gente E aí Como Mariana agora Tá montando Na Safira Quem tá montando na Rosinha? Agora tem Novidades Sobre quem tá montando na Rosinha É uma amiga minha Do ano passado A Lara E o Daniel E o Leonardo Eles montam na Rosinha, gente E a Rosinha é massinha Bonitinha Gente, vocês lembram antes Que a criança da Rosinha Era toda feiosa, véi Agora tá melhorando Já, já tá crescendo A criança da bichinha Que era feiosa Agora o Capitão Ele não tem cabresto O nome dele é Tupi Tupi Mentira, gente O nome dele é Capitão mesmo Mas Eu chamo ele Tupi Porque lá no momento Que ele veio O povo chamava ele Tupi E aí Eu chamo ele assim Mas ninguém aqui não vai Chamar ele assim Só eu E quem monta nele É a Lulu Que é a amiga da Aninha E eu já montei nele também Já A Aninha já foi Em uma prova com ele E gente Ele também é bem mansinho Sabe, ele é Cavalo pra criancinha Igual a Lulu Já foi em uma prova Com o Doc Boy Eu já fui em uma prova Com ele Com isso Gente, ele é Cavalo pra criancinha também Olha o cabresto dele É esse Mas não tem o nome dele É Não é Tupi? É, não é nem Você acha que Se a Lulu Fosse pedir Ui, desculpa Se alguém fosse pedir Um cabresto pra ele Você acha que colocaria Tupi Ou Capitão? Capitão, com certeza E não é nem Capitão É Capitão Capitain Que é em inglês, né Mas A gente não sabe Cuidado Tá desligado O choque Essa é a Epona Gente, vou chamar ela De Epona Não é Epona É Epona Epona Olha a crina dela Tá Tá só um morcego Então, tá só um morcego Mas parece que tá Tipo, ondulada Sim, gente Quem monta na Epona É o Arthur E a Gabi A Gabi é a minha amiga, né E o Arthur vocês conhecem Que é irmão da Mariana Do Leonardo Enfim Gente, ela é muito bonita Porque ela é pretona Agora ela tá esclarecendo Mais porque ela fica no piquete Antes ela ficava em Baia, né Onde ela veio Aí ela era mais preta Mas agora ela tá ficando Mais clarinha Mas ela é bonita Mesmo assim Olha o pescoço E ela é mocinha Olha o cabeção Gui, eu vou mostrar logo O cavalo que é mais difícil De pegar Aqui, gente Ó Doc boy Doc boy é difícil mesmo, tá Então Não, vou mostrar aqui O Canadá É, o Canadá Gente, o Canadá também Acho que vocês não conhecem Ah, não conhece ele É, um pouco Mas A gente também não conhece ele A gente não conhece ele direito Ele é garanhão Mas ele nem parece garanhão Só quando tá perto de égua Ele parece que é muito castrado É, porque ele é moncinho, ó Ele é tipo spirit É Vamos Gente, ó E quem monta nele também É o Lulu É a Mariana É Todo mundo monta nele Até o neto monta nele Tá vendo, gente? Ele é castrado Ele é castrado não Ele é garanhão Vamos lá no boy boy No Doc boy Três anos Pra poder pegar esse cavalo Meu gigante Meu velhinho Doc boy Vocês já conhecem Vocês já conhecem Gente, o Doc boy Tá muito lindo É o neném de mamãe Neném não Que já é rei É o neném de mamãe Leonardo Gente, o Doc boy Todo mundo eu acho que conhece ele Porque ele aqui é velho Todo mundo conhece ele do canal Eu acho, né? Todo mundo que acompanha o canal Sabe quem é o Doc boy Porque ele é velho Ele que ensinou a gente Praticamente correr em cavalo Ensinou todo mundo Ah, o neto Eu O Marcos A Ana Eu O boy boy foi o nosso único cavalo Que já passou por todo mundo O inem quase passou por todo mundo Mas ainda tem tempo de chegar na Ana Não, deu um tempinho Não, Ana Não, montava um pouco nele Na época que você e o neto Corriam O Marcos também Não, mas montar e ficar parado É diferente Não sei Você não corria nele Igual você corre no Doc boy É, eu corria nele no trote Não, você não corria, Ana Você passou Não, então Eu passava no trote Gente, enfim O boy boy a gente já conhece Ele também é velhinho Ei, forro E ele é bem velhinho Ele é nosso nenenzinho Veioão Né, na verdade Nenenzinho velhinho E ele é muito velhinho Gente, muito velhinho A bunda dele é mais ou menos partida A bunda dele Gente, mas o boy boy Ele é de três anos Gente, pra quem acompanha o canal Sabe que o Doc boy Ele tava bem, enfim Quando ele chegou aqui Ele tava com oção Falta em de pelo Ele tava com oção aqui, ó Verdade Feioso Feiozão Meu velho E aí, gente Agora ele tá super lindo Que agora a gente tá tratando dele direitinho Faz um tempo Já vai fazer quase um ano Mais de um ano já, eu acho Não sei Já deu um ano Eu não tenho noção de tempo E A gente trata tudo direitinho Tem vídeo aqui no canal Explicando como a gente trata o boy boy A minha cor do meu amor Tem um vídeo no canal Que a gente fez Quando a gente trouxe ele Sim E tem vídeo aqui no canal Mostrando como a gente trata ele O que a gente dá pra ele Que o Doc boy tem que ter Uns cuidadinhos a mais, né Tipo A gente tritura O que ele come Que ele não dá a chance de comer O Doc boy agora Ele tá com um probleminha no olho Eu vou mostrar Porque ele tá bem feio Entendeu? Tá feio É de mosquito É nos dois E é isso, gente Então Agora Falta só mais Dois cavalos É Dois? Dois Ele lá Ele lá Ah, é, né Gente Saiu faz Gente Eu tenho uma cura Eu não sei Agora eu não lembrei mais Esqueci Gente, essa aqui Você sabe quem é, Ana? É a menina Gente, a menina Eu não sei quem montar nela Na verdade O Arthur já montou O Henrique tá montando nela também Aqui, ó Gente, máximo Oi, Ana Quando ela tava na pista O pelo dela não tava assim É por causa do tempo Ah E aí, gente Ela fica aqui sozinha mesmo A gente também sabe quase nada sobre ela Ela chama menina, né E ela também não é nossa Claro Tem uma música sobre ela O nome dela é Menina Veneno Menina Veneno O mundo é pequeno demais E, gente É isso Sobre ela A gente não sabe nada Não é menina Mas ela é bonitinha Ela é boazinha E agora falta só mais um cavalo Uma égua, na verdade Pra gente terminar Gente, eu não lembro Se a gente já mostrou Só tem só um pouco de gás Ela no canal Porque Eu sou ruim da memória Gente, tão vendo essa árvore aqui Ela caiu Bem Em cima Da onde fica A porteira dela Bem na frente da porteira Da coitada da égua Ou seja A égua tá presa Não, tipo Dá pra ela sair, né Não, não dá não Não, dá Mas Bem difícil É Olha Choveu aqui E a árvore caiu Aqui na porteira A árvore caiu E o nome dessa querida É Évora Oi, meu amorzinho Gente, ela É pichiquinha também Pichiquinha não Pichiquinha não Porque ela não é baixa Ela só é Novinha Acho que ela tem a idade Um ano mais nova que Salomita Sei lá Né, meu amor Évora E ela Ela já correu em prova Lá na Bahia Ela foi pro Malupi com a gente Eu não sei quase nada Sobre ela Quem corre nela É o Samuel Gente, que é um amigo nosso Que treina aqui no No rancho Né, nega? Gente Eu quero saber Se vocês sabem Qual cavalo que tá faltando E coloquem aí nos comentários Agora eu lembro quem é Qual cavalo que não tá aqui Que a gente não mostrou nesse vídeo Mostrou no outro Coloquem aí nos comentários Vamos ver se vocês estão sabendo Eles Qual é o nosso cavalo Esse é, é da Bahia E quem é, gente E quem Se vocês acertarem Acertou Parabéns Eu quero saber Vocês vão saber Quem é que tá faltando aqui, gente E outra coisa Tem um vídeo aqui no canal Também mostrando as baias E antes a construção Tava parada, né Tava esperando o material chegar E agora já tá Quase terminando Quando tiver pronto Já colocando os cavalos Eu faço um vídeo pra vocês E? Diga Não, tem uma coisa A gente Quem acertar Eu vou Eu vou tentar responder Todos os comentários E quem acertar Eu vou falar Parabéns Você acertou Isso E? E se errar Eu vou falar que Infelizmente você errou Só curte o comentário Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Clique no gostei Inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Segue o nosso Instagram Arroba o meus meds Segue o meu Instagram Arroba o minhas meds Segue o Instagram da Giga Que é? Rafaela.giga Rafaela.giga E tchau, tchau